Bom dia galera, beleza? Tranquilo com vocês? Então tá. Bom galera, voltando aqui novamente com o layout em mãos aqui, vou ter que escrever agora naquele espaço que eu tenho lá, a logomarca da empresa aqui, beleza? A logomarca e o posto de serviço atualizado aqui e a logomarca da empresa, beleza? Então tá, aqui a escala deu 32, certo? Aqui a escala deu 32, tudo que eu medir aqui, tudo que eu medir nesse papel e for transferir para a parede, eu vou ter que multiplicar, tá? Como já mostrei no vídeo anterior, então vou ter que multiplicar, nesse caso aqui a escala é 32, beleza? Agora, eu tenho a medida desse aparelho aqui, eu tenho a medida daqui e para cá, eu tenho a medida lá. A medida lá deu 288, como eu mostrei no vídeo anterior ali para vocês, 288, beleza? Então tá, agora eu vou medir o papel, o papel tem 29,7 aqui, tá? O papel tem 29,7, tranquilo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, a parede lá tem 288, só que eu vou arredondar, vou deixar com 280, já considerando a margem lá. Como é bem encostado aqui, ó, como é bem encostado, como aquele letra é bem encostado, é bem encostado mesmo, tá vendo aqui, ó? Ó, tá? Como ele é bem encostado, se eu fizer por 288, eu vou dar 8 centímetros lá, beleza? Vou dar 8 centímetros, vou dar 8 centímetros de desconto lá, que já é uma margenzinha legal ali, por o tamanho que tem aqui. Se você não observar, aqui também tem uma margenzinha, ó. E aqui também tem uma margenzinha, tá vendo? A mesma margenzinha que eu tenho aqui e a mesma margenzinha que eu tenho ali. Então, eu vou medir o papel inteiro aqui, ó, beleza? Tá? Então já tem mais esse desconto aqui. Aqui no papel, a gente vê, é pequenininho, e lá dá uma proporção de 5 centímetros lá. Então, 5 aqui com mais 4 dá 10, então vai ficar com 10 centímetros de espaçamento aqui, ó, beleza? Então tá, eu vou pegar o tamanho que eu quero lá. O tamanho que eu quero escrever essa logomarca aqui, a largura que eu quero escrever lá, é 280, 280, beleza? Então é 280 centímetros, né? Só que é 288 centímetros aqui, tá? A gente tem que fazer os cálculos por centímetros, tá? Tá bom? Então, eu sei que o tamanho do papel meu que eu tenho aqui é 29.7, ó, certo? 29.7, tá? Então eu vou pegar 280. Vou pegar 280. Vamos lá, vou pegar 280, 2 metros e 80 que eu tenho lá, né? Então, 280 centímetros, que é equivalente a 2 metros e 80, beleza? Vou dividir, vou dividir pelo tamanho do papel que eu tenho aqui, tá? Vou pela largura da letra, vou pela largura da letra porque é o espaço que eu tenho aqui, vamos dizer assim, limitado, beleza? Aqui eu tenho de sobra e aqui eu tenho de sobra pra trabalhar. Agora aqui não, aqui já estou limitado, então eu tenho que enquadrar ali pra que ele não passe daqui e nem fique tão recuado. Que fique exato aqui, ó, tá? Então eu vou pegar o quê? 280 e vou dividir. 280 e vou dividir aqui por 29.7, que é o tamanho do papel, ó. 29.7 que é o tamanho do papel, vou dividir, ó. 29.7, 29.7, ó, vai dar 9.42. Então o que eu vou fazer? Eu vou arredondar, vou fazer a medida aqui, ó, vou fazer... Então eu achei 9.42, tá? Esse número que deu aqui, ó, é a quantidade de vezes que eu vou aumentar essa arte lá. Beleza? Então eu vou aumentar ela 9 vezes somente, tá? Então eu vou desconsiderar esse picado aqui, ó. Vou deixar só 9 lá, beleza? Então eu vou fazer o quê? Eu sei que a escala é 9. A escala aqui, nesse caso, a escala aqui, ó. É 9. Então esse 9 o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todas as vezes, eu vou multiplicar, tá? Então eu vou fazer aqui um exemplo, ó. Eu não arredondei aqui pra 9? Então eu quero saber o tamanho exato lá que eu vou precisar na parede. Por quê? Porque eu arredondei, certo? Então eu sei que aqui é 29.7, 29.7. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó. Agora aqui nesse caso, ele vai... Ali eu fiz pra achar a escala, eu dividi pra achar a escala. Achei a escala, eu só vou multiplicar agora, tá ok? Vou medir o papel e transferir pra parede lá. Então tudo que eu fizer aqui eu vou multiplicar, pra aumentar, pra jogar na parede, beleza? Então vamos lá. Eu tenho 29.7 aqui, tá? 29.7, que é igual, é... Vezes... Vezes... 9, ó. Vezes 9, que é a quantidade de vezes. Então eu vou pegar esses 29.7 centímetros aqui e vou aumentar por 9 vezes, tá? Pra saber o tamanho que eu vou jogar na parede lá, tá beleza? Então aqui, ó. Vezes 9. Ó, 2.67, beleza? Então deu 2.67. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar os 2.70 lá, tá? Pra dar um descontozinho lá, pra um espaço pra mais, um espaço a menos, um pouquinho. Vou dar um desconto lá, eu vou deixar os 2.70 lá, beleza? Tá? Então... Eu vou ampliar essa arte aqui, toda ela 9 vezes, tá? Então o que eu vou fazer? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Que tamanho eu vou colocar isso aqui na parede lá? O tamanho no papel aqui eu sei, eu tenho, certo? O tamanho no papel aqui eu sei, eu tenho, ó. Ó, dá 6 aqui, né? Deu 6 centímetros aqui no papel, eu tenho esse tamanho. Só que na parede eu preciso saber quanto eu... Qual o tamanho que eu tenho que fazer? E qual a margem que eu vou dar, tá? Beleza? Vamos lá, vamos lá. Na parede eu vou ter que fazer como? Eu tenho que fazer... Então aqui, ó. Eu tenho 6 centímetros. O que eu falei? Vou multiplicar por 9, beleza? Beleza? Bom, então. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. E vou medir, tá? O tamanho do papel aqui eu sei. Agora eu preciso saber qual o tamanho que eu vou jogar na parede, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 6 centímetros. 6 centímetros aqui. Beleza? E vou multiplicar por 9. Então ó, 6 vezes 9 é igual 54 centímetros, ó. Então eu vou ter que fazer esse quadrado aqui, ó. Com 59 centímetros aqui. Beleza? E pra saber a altura daqui, ó. Vem, vem. Ó, aqui deu 5.4. Aqui é maior. Beleza? Deu 5.4 aqui, ó. E aqui deu 6. Então eu vou fazer ali. Aí eu pego também aqui a altura do quadrado aqui e multiplico por 9. Então tudo que eu fizer aqui, nesse caso a escala é 9, né? Nesse caso a escala é 9. Então vamos pôr o espaçamento aqui, ó. Daqui pra cá, ó. Ó, daqui pra cá, ó. Certo? O que eu tenho aqui, ó? 1 centímetro. Então a escala é 9. Então eu vou ter que multiplicar 9 por 1 centímetro aqui, certo? 9 por 1. Que vai dar 9 centímetros. Tá, beleza? Tá tranquilo? Então aqui eu tenho 9 centímetros, ó. E aqui eu sei que é 54, ó. 54 centímetros. Certo? Então o que acontece? Eu tendo essas medidas aqui em mão, se eu for fazer um trabalho no alto, eu já saio do chão com as medidas na mão, ó. Por quê? Porque eu já sei as medidas. Tá? Eu vou saber aqui, ó. Qual a largura dessa letra aqui, por exemplo? A largura dessa letra aqui, por exemplo, né? Qual a largura dessa letra? Ó, dá 1.2. 1.2 vezes 9. Vai sair ali na escala ali, vai ser uns 10 centímetros. Ó, então eu tenho 1.2 vezes 9. Que é igual... Ó, vai dar 11 centímetros. Tá? Ali eu vou colocar 10 lá, deixar com 10. Tá? Porque aqui, ó. Não tá... Não tá dando pra ver se é 1.2 ou é 1.1. Mas eu arredondo lá. Eu coloco 10, eu coloco 8. Aí eu vou ver esteticamente lá, tá? Pra não ter que colocar 10.8 milímetros ali. Aí eu vou colocar ali... Bom, aqui como tá pra maior, eu vou colocar 11 centímetros. Vou fazer com 11 centímetros aqui. Como tá pra maior, então eu vou fazer 11 centímetros. Então eu sei então que aqui, ó. É 11 cm, ó. Tá bom? Então aqui eu sei que é 11 centímetros. Aqui eu sei que é 11. Aqui eu sei que é 11. Aqui eu sei que é 11. Tá? Aqui eu sei que é 11. Aqui é 11. 11, 11 e 11. Então eu sei que tudo isso aqui é 11 centímetros. Agora eu preciso saber a parte mais fina aqui, ó. As partes mais finas. Ó, 5. Deu 11, então vai dar 6. Vou deixar com 6, ó. 6, tá? Ó lá, ó. Aqui deu 0.5 milímetros, ó. Aqui já é milímetros, tá? Quando é milímetros, a gente coloca a vírgula na frente, ó. Aqui deu 0.5 vezes 9. Vezes 9. Aí deu 4.5. Então eu vou deixar com 5 centímetros aqui, ó. Aqui tá dando 6 milímetros. 6, 6, 6 milímetros. Vamos lá, tá? Um exemplo. Vamos lá, vamos aqui pra saber o exato, ó. Vamos colocar aqui 0.6 milímetros, certo? 0.6 milímetros. Quando é milímetro, coloca a vírgula, tá? Então vezes 9. Ó, deu 5.4, tá? Então eu vou arredondar. Vou colocar ou vou colocar os 5, coloco 6. Vou colocar 6, tá? Vou colocar 6 aqui, ó. Então aqui eu chaco com 6 milímetros, ó. 6 centímetros, quer dizer, ó. Aqui eu sei que é 6 cm, beleza? Então aqui é 6 cm, 6. Aqui é 6 centímetros, tá? Aqui é 6 centímetros. Aqui é 6 centímetros. Aqui é 6 centímetros. A parte mais fina. Então quer dizer, 6 centímetros é a parte mais fina. 6 centímetros, 6 centímetros. 6 centímetros, beleza? Tá? Aqui aproximadamente, ó. Já não vai dar... Aqui, eu vou saber aqui, ó. Essa aqui com uma letra já diferenciada, é pra saber fazer exato lá. Aí eu peguei aqui, ó. Tem 0.8, ó. 0.8 vezes 9. Então aqui deu 7.7. Então aqui eu faço com 7. Aqui eu faço com 7 centímetros. E aqui eu vou fazer com 8, que é um pouquinho mais grossa, hein? Perceptivo, eu vou fazer com 8 cm, ó. Então eu tenho todas as medidas da letra através da escala. E é batata. Eu posso chegar lá e já saber. Como eu vou trabalhar na altura lá, pra não precisar ficar descendo, eu já vou deixar a medida pronta aqui pra levar pra lá, ó. Tá? Então lá. Ó, eu quero saber qual que é essa medida na parede lá, ó. Então, 0.9 vezes 9. Será que vai dar 81 centímetros, eu acho? Ó, 9 vezes 9 igual 81 centímetros. Então, esse espaçamento aqui lá na parede vai dar 81 centímetros, beleza? Ó, agora eu quero saber o espaço da letra, né? Ó, dessa aqui já quase encostada, tá vendo? Tá? Beleza? Aqui vai dar uns 5 centímetros aqui, ó. Vou colocar 5 cm. Me embaseei por aqui, tá vendo? Ó, por aqui, ó. Vamos dar uns 5 cm aí, vai. Aqui também 5, vai ter 5 lá. Vai ter uns 5 ou 6 aqui, ó. 6, 6, 6. Beleza? Então, o espaçamento aqui, ó. Ó. Tá vendo? O que é diferente aqui já tá pra cá, o que tá mais pra cá. Então, pra saber esses espaçamentos aqui, ó. É só fazer isso aí. Eu medir aqui, medir aqui e multiplicar agora. Porque eu já sei o tamanho, entendeu? Não, eu vou deixar tudo prontinho pra mim e pra lá, ó. Então, aqui deu 7. Ó, 0.7 milímetros. 7 milímetros. Vezes 9. Deu 6.3 aqui, ó. 6.3. Tá bom? Só com 7. Beleza? Então, aqui vai dar uns 4, 5. Tá? Vai dar uns 5 também. Beleza? Então, tendo essas medidas aqui em mão, ó. A tabela tendo essas medidas em mão. Aqui já deu um espaçamento maior, tá vendo? Maior, ó. Aqui, ó. Deu 1.2. Então, vai dar 9, vai dar 10 cm. Aqui dá 10 cm. 10 cm, ó. 10 cm. Então, eu tenho essa... Ó, pra mim saber agora o espaço dessa letra aqui, ó. O espaço dessa letra aqui, ó. A imagem do espaço, ó. Pra saber o espaço daqui pra cá. O espaço daqui pra cá. Pra saber o espaço daqui pra cá, beleza? Então, vai dar uns 5 cm, 6 cm, vamos supor. Tá muito junto ali. Só que eu não posso mexer, porque a logomarca do cliente é essa. Eu não posso mexer. Então, eu tenho que fazer o mais próximo da logomarca possível. Então, aqui, por exemplo, ó. Ó, eu não consigo ver o tamanho exato, exato. Porque é milímetro, certo? Tá? Então, aqui, ó. Deu 4. Vou colocar 4. Deu 3. Deu 3.3 mm. Mas, vou colocar 4, vai. Vamos colocar 4, vai. 4.4 mm de espaçamento que tem no papel, vezes 9, que é igual. Ó, deu 3.6. Tá, então, o que que eu vou fazer? Esteticamente, eu vou deixar com 5 aqui, ó. Vou deixar com 5, ó. Ó. 5 cm. Beleza? Tá bom? Deixar com 5 aqui, ó. Tá bom? Aí, na escala, eu vou saber o tamanho disso e o tamanho disso. Beleza? Então, acho que o vídeo da escala aqui mais completo que eu fiz até agora, que acho que vai dar pra vocês entenderem legal aí, eu vou aplicar na parede de lá e vou estar mostrando pra vocês como é que eu faço lá, beleza? Mas, é isso aqui, ó. Você achou a escala. Pra achar a escala é o quê? Você pega o tamanho do espaço que você precisa lá pra escrever a logomarca, que você quer enquadrar a logomarca e você vai ter o papel em mãos. Ou seja, um cartão de visita, ou seja, por exemplo, um cartão de visita, sabe? Ou seja, um... Não importa o tamanho, qual for o tamanho que você tenha na mão, mas se você pegar o tamanho do espaço que você precisa e dividir pelo que você tem em mãos, tá? E dividir pelo que você tem em mãos, pela medida que você tem em mãos, tá? Você vai achar um número. E esse número que você achar é a escala. E ali é onde você vai ampliar a quantidade de vezes a sua arte, entendeu? Então, isso se chama a escala, beleza? Então, toda vez que você pegar o tamanho da parede e dividir pelo tamanho do papel, o número que você conseguir é a quantidade de vezes que você vai ter que ampliar a sua arte lá, beleza? Esse número que você achou é a escala. Nesse caso aqui a escala é 1 por 9, beleza? Eu tenho 1 e tenho que ampliar 9 vezes esse aqui. Então, é 1 por 9. Nesse caso aqui foi 1 por 32, beleza? Então, tá, galera? Feito isso aqui, agora eu vou pegar e vou aplicar lá, tá? E vou estar mostrando pra vocês como é que eu faço. Tem mais. Beleza, galera? Voltando aqui novamente aqui, ó. Então, agora vamos partir pra parede, beleza? Ó, bom, eu tenho a logomarca aqui, ó. A logomarca eu vou fazer essa daí, ó. Tá? Essa logomarca aí. Tá? O espaço que eu tenho é daqui pra cá, ó. Tá? Então, vou deixar uma margem de 10 centímetros aqui. Uma margem de 10 centímetros aqui, beleza? Tá? Isso, como eu mostrei no vídeo anterior ali, tá? Então, beleza, ó. Tá, logomarca? Então, eu tenho daqui pra cá, 2,88, beleza? Como eu disse ali, vou deixar com 2,80. Vou fazer os carros pro 2,80, como eu fiz lá e mostrei no vídeo anterior. Tá? Achei o número lá. O número que eu achei lá eu vou multiplicar, tá? Nesse caso aqui, o número da escala que eu achei foi 9. Como eu mostro no vídeo anterior ali. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou bater linha. Vou centralizar agora a altura. Vou bater linha ali. Tá? Onde eu quero encaixar ele ali. As medidas já tem. Já sei os cálculos que eu vou colocar lá. Já marquei aqui conforme eu mostrei no vídeo anterior aqui, ó. Beleza? Então, é importante você estar acompanhando os vídeos aí, galera. Por isso, ó. Às vezes você tá vendo esse vídeo, mas você não sabe nem o que eu tô falando agora aqui, ó. Então, o importante é você sempre estar olhando os vídeos anteriores ali, beleza? Pra você que quer aprender realmente, é bom você ver, pô. Certo? Quem quer levar a coisa séria e quer aprender, é bom dar uma olhada nos vídeos lá. Tá bom? Então, vamos lá. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei o tamanho da parede lá e dividi pelo tamanho do papel que eu tenho aqui. Isso eu mostro no vídeo ali, explicando certinho, beleza? Nos vídeos anterior ali. Tá? Então, agora eu vou fazer. Vou passar pra parede. Essa logomarca aqui, ó. Beleza? Daqui pra cá. Já vou sair do chão com as medidas exatas que eu tenho. Tá bom? Aí depois eu vou mostrar como eu faço a arte ali, como eu pinto, beleza? Beleza, galera? Voltando aqui novamente, aqui, ó. Já tô quase em fase final já da arte. Bom. A ampliação do estilete eu já fiz. Tá? Então, já fiz a logomarca já aqui. Já ampliei lá na parede lá, beleza? Bom, vamos lá. Que tinta que eu vou usar aqui? Eu vou usar a tinta... Vou usar essa tinta aqui, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem melhor aí. Eu não consigo ver direito porque o sol tá batendo aqui. Então, não sei se eu tô apontando direito não, entendeu? Mas vamos aqui conforme dá aqui e a gente vê. Bom, ó. Tá a tinta aqui, ó. Parede exterior, interior, estande. Essa aqui é da Suvinil, da linha, ó. Mais econômica. Tá brilho, lavável. Acrídio sem brilho. Lavável. Tinta boa, resistente. Tá? Duradoura. Tá? Tinta boa. Beleza? Essa tinta aqui, ela flui melhor que a tinta de piso no pincel. No pincel, não. Então, a pistola aí no aerógrafo, ela flui melhor, tá? Essa tinta também é boa pra se trabalhar. Eu ainda acho ela um pouco melhor do que a... Um pouco melhor do que a... Do que a esmalte alto brilho, ó. A esmalte alto brilho. Eu gosto da acetinado e gosto dessa aqui também, ó. Tá? A alto brilho eu já não gosto muito não porque ela abre muito. Ela escorre muito, entendeu? A tinta, quanto mais fosca, mais cobertura e mais recorte você consegue fazer melhor. Tá bom? Então, eu vou usar essa daí, ó. Tá? Eu pigmentei ela lá e vou usar essa tinta aqui. Então, é uma tinta boa. Material à base d'água aqui. Tá? Aí, sempre eu faço isso, ó. Eu pigmentei ela aqui pra chegar num tom aproximado aqui. Tá vendo? Tá? Tá um pouco mais escuro esse tom. Então, tá. Aí, eu fiz aqui, ó. A tinta que coloquei no paninho. Aí, é assim. O pessoal me perguntou, ó, Luiz, mas essa tinta dá pra usar em aerógrafo? Dá pra usar em aerógrafo? Bom, eu vou usar esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Não sei se dá pra ver. Deixa eu ver aqui se eu consigo posicionar aqui. Tá aqui, posicionei. Acho que dá aqui. Deu pra ver? Então, esse aqui é da Estela. O Xing Ling lá e tal. É o BC63 da Estela. Esse compressor aqui, eu acho legal dele. É o seguinte. É que ele abre um leque super bem, cara. E você consegue fazer detalhes minuciosos com ele. E ele abre um leque super bem. Então, esse era o forminho aqui, ó. Pra trabalhar em mural e tal. Eu gostei. Pra trabalhar em porta de esteira. Eu gostei. Pra fazer trabalho de vila de porta, tipo esse daqui. Eu gostei. Tá? Então, ele é bom. É legal. Vou fazer a letra com ele. Pro pessoal ver aí como... Como a tinta passa também, entendeu? Como dá pra trabalhar com aerógrafo também. Pessoal, acho que não dá, mas dá. Beleza? Então, esse aqui, ó. Esse aqui é bom. Eu fiz essa adaptação aqui. Porque eu vou trabalhar com ele aqui. Então, eu preciso de muita tinta. Porque o copinho é muito pequeno, ó. É muito pequeno o copinho. Então, eu vou ficar subindo e descendo várias vezes. Aqui não. Aqui eu já consigo uma quantidade legal. Pra poder estar fazendo um trabalho legal lá. E trabalhando sossegado. Sem ter que ficar descendo toda hora. Beleza? A adaptação eu fiz aí. Minha arcaica, mas vai funcionar. Legal. Beleza? Então, é assim. Eu vou usar o aerógrafo pra pessoa ver que a tinta passa na aerógrafo também. Tá como se fosse caramelo, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem aí. Aqui, o sol tá batendo muito forte. Eu não sei nem onde tá aqui. Não tô vendo nada. Mas vamos lá, vamos lá. Ó, ó. Ó, tá como se fosse caramelo, ó. Beleza? Ó, ó. Tá? Ela não tá muito aguarda, não. Ela tá num... Nós pessoas é legal ali que ela passe no aerógrafo legal. E que eu consigo fazer um recorte legal sem ela abrir muito ali. Tá bom? Então, eu vou ligar o copoçólico pra vocês verem aí. Ó, o gato é baixo lá e a tinta é grossa, ó. Tá vendo? Tá? Tem trabalho de água. Eu vou aumentar um pouco o ar, porque o aerógrafo exige um pouquinho mais de ar. O aerógrafo exige um pouquinho mais de ar. Então, eu vou tá aumentando um pouquinho ali a pressão do ar. Pra poder estar fazendo o letreiro lá em cima lá. Bom, beleza, galera? Então, feito isso. Agora eu vou posicionar pra lá. Arrumar certinho. Pra fazer o letreiro. E vou explicar sobre o letreiro agora aí, tá? Aguenta um pouquinho aí que eu já volto. Então, galera, beleza? Voltando aqui novamente. Vamos lá. Vamos que vamos. Bom, como eu tava falando, vou mostrar novamente aqui. O letreiro que eu vou fazer é isso aqui, ó. O letreiro que eu vou fazer é isso aqui, ó. Tá? Às vezes foge aqui que não dá pra ver. O sol é muito forte. Então, não dá pra ver melhor onde eu tô apontando. Bom, então eu vou fazer isso aí, ó. Beleza? Vamos lá. Um detalhe aqui que vocês têm que saber ali, ó. Pra tá melhorando o dia a dia aí. Melhorando a arte de vocês aí. Quando você pegar uma arte. Que você vê que a arte em si, ela é bem recortada. Procure respeitar isso. Quando você vê que o desenho, a arte que lidera é um trabalho queen. Queen é o quê? É um trabalho limpo. Sabe, é um trabalho que não tem ovo spray. É um trabalho que não tem poluição visual. Tá? É um trabalho limpo, tá? Então pode ver. É recortado. É bem recortadinho, ó. A letra é bem recortadinha, cara. Sabe assim, ó. Tá? Efeito guilhotina. Tá? Efeito corte de plotter. Tá? Então procure respeitar isso aí. Procure respeitar esses... Esse modelo, esse formato da arte. Tá? Se vocês pensarem respeitar esse tipo de... De detalhe aí. Que às vezes... A gente não se dá por conta, tá? Que a gente acaba pecando por isso. Eu já fiz muito isso. Às vezes eu pegava o papel na mão aqui e saía doido ali. Saía pintando que nem louco ali. Entendeu? Saía fazendo ali os recortes a mão livre ali e tal. Conseguia fazer um recorte legal? Conseguia. Mas uma hora que a outra eu sempre dava uma vazada. Dava um ovo spray a mais. Dava algo assim que não ficava uniforme. Não ficava um trabalho limpo. Um trabalho bem feito. Bem acabado. Então procure respeitar a arte do cliente. Se tiver efeito de sombra, luz e gradiente. Use. Tá? Mas procure trabalhar naquele contexto de um trabalho bem recortado. Um trabalho bem limpo. Sabe? Um trabalho mais... Visualmente... Assim como eu posso dizer... Visualmente limpo. Não poluído. Entendeu? Bem delineado. Bem definido. Bem recortado. Procure isso. Procure fazer o melhor que você pode. Tá? Porque com certeza você vai conseguir mais trabalho através disso. Tá? As pessoas vão estar reparando que você está caprichando. Que você é caprichoso. Que você tem qualidade. Então aí é um ponto para que você pode também estar aumentando o valor do seu trabalho. Valorizando o seu trabalho. Entendeu? Então tá beleza galera? Pra fazer esse trabalho ali. Pra que ele fique parecendo um recorte de plotter ali. Eu vou usar pincel nas curvas. Tá? Eu vou usar pincel nas curvas. Tipo no C ali. Onde é ondulado ali. E no S. Eu vou usar pincel. Nas curvas. Tá ok? E quando chegar na parte reta. Eu vou usar um perfilzinho ali. Pra dar efeito de bem... Um efeito de recorte em plotter. Tá ok? E pode ver que na linha de baixo e na linha de cima. Eu coloquei fita. Não sei se dá pra vocês verem aí. Mas eu vou dar um zoom aqui. Vamos ver lá. Tá. Então pode ver que eu coloquei fita. Bom. Dá pra ver né galera? Eu coloquei fita lá. Tá vendo? Tá? Coloquei fita. Por que isso? É a mesma coisa no pincel. Os pincel. Às vezes você não coloca fita embaixo. Fita em cima. Pra poder quando você puxar o pincel ali. Dar um acabamento legal. Então. Mesma coisa. Tá beleza? O bom do aerógrafo e bom da pistola. Você fazer isso. É que não vai passar por baixo da fita. Vai ficar o recorte parecendo um mascaramento. Tá ok? Vai ficar um recorte bom e perfeito. Você vai ficar com um trabalho legal. O cliente vai gostar. Não vai ter problema com sujeira de ovo spray. Tá? Excesso de ovo spray. Beleza galera? Tá? Então eu coloco nas pontinhas ali. Tá? Eu vou estar mostrando pra vocês ali. Tá bom galera? Beleza? Então letra gente. Sempre procure tomar esse cuidado ali. Se a letra pedir pistola, aerógrafo, pedir sombra, pedir luz, pedir gradiente. Use. Use e abuse. Mas procure manter o trabalho bem recortado e um trabalho mais limpo. Tá bom? Pra que você possa se destacar ali e ter trabalho ali e disputar com a prótese por exemplo. De corte. A impressão digital no letreiro. Tá? Porque a letreira não chegou ainda em parede. A impressão digital não chegou em parede bruta. Não chegou em muro chapiscado. Não chegou em porta de esteira. Então se você caprichar você vai ter trabalho. Beleza galera? E você vai poder estar cobrando um preço mais justo nos seus trabalhos. Tá bom? Já volta aí então com... Com a execução da pintura ali. Beleza? Então galera, voltando aqui ó. Vou começar a fazer a parte do preenchimento da letra lá. Fazer os recortes lá. Na logomarca. Tá? Vou deixar filmando aí pra vocês verem como eu faço ali ó. Depois aí no final vai ter explicação da geral. De geral aí, dos trabalhos e tudo. Beleza? Fui! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 usei a fita para fazer os recortes, eu fiz o recorte com a fita, depois para preencher eu tiro a fita, por que eu tiro a fita? Porque se eu pintar com a fita vai marcar, fica aquela marcação, tá? Então para evitar esse tipo de marcação ali quando você pinta com a fita, para evitar esse tipo de marcação aí, você tira a fita e preenche, beleza? Tá galera? Deu para ter uma noção ali, né? Agora eu vou fazer no restante ali e tal, e daqui a pouco eu volto explicando para vocês aí. Então galera, voltando aqui agora eu vou fazer todo o recorte lá, no letreiro, beleza? Vou deixar aí filmando para vocês verem o que eu faço aí. E aí 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 O que é isso? 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 O que é o aerógrafo? Mas eu trabalho com a pistola K3 e a Plex trabalha com ela mais grossa. Consigo fazer também com as duas ali, tá beleza? Estou fazendo um quairoco para vir e vou continuar com a quairoco para mostrar para vocês aí o que dá para fazer, beleza? Então tá, galera! Então tá, galera! 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 Tá,哥, tá! Tá, galera! Vamos lá. 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 Vamos lá.